Nós temos que lembrar que os metais são muito eletropositivos. Eles têm uma facilidade em perder os elétrons. Por isso, os elétrons acabam ficando livres por toda a extensão do metal. Imagina aqui que eu tenho essa barra metálica aqui. Os elétrons da camada de valência de cada átomozinho, eles acabam ficando livres e eles podem se movimentar por toda essa extensão aqui. Então, o que nós temos é um mar de elétrons, onde os cátions dos metais estão mergulhados. Por isso, esse modelo é chamado de mar de elétrons ou nuvem eletrônica. O metal não tem um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, porque essas interações aqui são interações eletrostáticas. Porque nós temos aqui esses elétrons livres, deslocalizados, que podem se movimentar por toda a extensão e funcionam aí como uma cola que vai unir o cátion desses metais.